O Movimento de Apoio Solidário de Angola, Move Angola, continua a celebrar o 101º aniversário daquele que foi o primeiro presidente da República de Angola, António Agostinho Neto, o angolano, cujos feitos escreveram caminhos que até hoje guiam artistas, académicos, jornalistas e políticos. Temos plena consciência de que a sua filosofia política e a estatura humana não se esgotam num único acto de reflexão. Porém, as atividades desta natureza contribuem significativamente para a consensualização da sociedade sobre a participação de Neto na luta de libertação nacional e na autodeterminação do povo angolano. A par das reflexões, o momento serviu também para homenagens a figuras do jornalismo e da música que todos os dias trabalham para colocar pedras nos alicerces da sociedade angolana, como escreveu o poeta. Dentre as figuras, dois grandes amigos e profissionais da rádio e da televisão angolana, Otávio Capapa e Amélcar Xavier. Eu acho que foi na Escola Comandante Chica. Não, primeiro na TPA, 21 de abril de 84, quando fomos fazer o teste, e depois na Escola Comandante Chica para o cumprimento do serviço militar. Eram mais de 100 pessoas. Eram mais de 100 pessoas. É verdade que chegaram a fazer programas fardados? Sim. É verdade. O Capapa é militar. O que dizer desta homenagem? Foi surpreendente. Para mim foi. Para mim que eu não sei. Também é a primeira vez que recebo uma distinção pelos feitos de Agostinho Neto, embora já tenha merecido uma distinção semelhante pela Fundação Agostinho Neto. Serei sempre o mesmo. Eu sou o Otávio Pedro Capapa. Meu grande amigo, meu grande amigo. É verdade. Meu amigo, é irmão. Eu costumo dizer que é bom receber presentes, é bom receber diplomas, menções honrosas, enfim. Mas, mais do que tudo isso, é o reconhecimento pelo legado que estamos a construir. O reconhecimento pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho, pela nossa dedicação. E só pode-se traduzir numa palavra única. Muita gratidão. Da Rádio Nacional de Angola, Vânia Varela e Manuel Esperança. E, aliás, é só para realçar que eu fui parar no jornalismo graças a esta passagem por uma organização que, na altura, tinha a designação de organização de pioneiros de Agostinho Neto. Agostinho Neto, para qualquer angolano, representa uma figura muito importante. E, para qualquer um de nós que, na minha faixa etária, teve a oportunidade de vivenciar aqueles momentos, naturalmente, Agostinho Neto representa muito. É uma figura muito, muito, muito sui gêneros para a vida minha e de todos os angolanos. Maria Eugênia Neto, viúva do primeiro presidente de Angola, presente no encontro, recebeu das mãos do ministro do Interior, Eugênio Laburiu, uma medalha de condecoração e um buquete de rosas. Mas, na ocasião, a também poetisa fez questão de partilhar um pouco daquilo que foi o desejo do guia imortal para com os angolanos e não só. Vamos, amigos, vamos trabalhar para o reencontro da humanidade. Acabemos com esses conceitos todos, de classe, de raça, não sei o quê, porque a raça não é mais nada, senão, como direi, a adaptação do ser humano à realidade do meio ambiente. Não é nada, senão, isso. Fizeram disso uma conclusão tremenda, como vocês sabem, e vamos acabar com isso tudo e vamos ser todos amigos e todos iguais. Está bem? Muito obrigada a todos, muito obrigada a todos que estão presentes. E aqui está a minha amizade e solidariedade e o memório que eu vesti, que seja realmente o nosso guião, porque ele foi um homem excepcional, ele e os pais. Os pais também trabalharam muito por este país. E na música angolana, foram também homenageados Dina Santos, Calabeto e Dom Caetano. A Muvangola incentiva cada um dos angolanos, no seu labor diário, a trabalhar para a melhoria da condição de vida dos angolanos. Agora, aquele governante, aquele governante que estando na cadeira do poder, não realiza os ideais do MPLA que diz o mais importante é resolver os problemas do povo, quem faz isso está a trair o povo angolano e não está a seguir o projeto de nação do presidente Neto. Na senda da Jornada do Dia do Herói Nacional, que promove as reflexões em torno do percurso político e histórico de António Agostinho Neto para a proclamação da independência de Angola, a Muvangola em Luanda homenageou várias figuras do jornalismo e da música angolana que diariamente se dedicam à busca e divulgação dos feitos do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto.